A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Vamos lá bateria, hija. Para, ibu bó. Viene conmigo, ibu bó. Marcello 14 e 68. Percebe as luzes o Prefeito João Carlos Oliveira. Seu Chiguel Yamamoto já entregou a medalha. Prefeito João Carlos entregando o troféu. Primeiro lugar para a Lúcia Matheus Verador Alcides, Seus Madri Tieri Seu Shigeu Yamamoto também